Com mais de 40 anos de existência, a Escola Superior de Educação Física fica dentro do Complexo Esportivo do Bolão. A instituição, considerada uma das mais tradicionais do Brasil, prepara os alunos para o mercado de trabalho com aulas teóricas, práticas, além de projetos de extensão e pesquisa. A estudante Bruna, que está no quarto semestre do curso de Educação Física, é formada em Administração, mas resolveu mudar o rumo da vida profissional. Hoje eu sou formada em outra área, trabalhei 10 anos nessa área e resolvi fazer o que eu realmente gosto, o que eu realmente amo. E aí eu fiz Educação Física. As inscrições para o vestibular deste ano foram abertas no dia 23 de setembro e podem ser feitas até o dia 22 de outubro. São 300 vagas no total para os cursos de bacharelado e licenciatura. De acordo com a professora Bettina Hid, que faz parte da coordenação da faculdade, a prova do vestibular está marcada para o dia 25 de outubro. Ela consiste normalmente de vários testes nas diferentes disciplinas, nas diferentes áreas do conhecimento, provas de múltipla escolha e uma redação. Aluno do segundo semestre, Júnior prestou o vestibular no ano passado. Ele conta que estudou bastante e por isso não teve muita dificuldade para fazer a prova e está satisfeito com o curso e a estrutura da faculdade. Comparado às outras faculdades que eu já tive contato, a ISEF realmente é melhor. Não é puxando o saco pela faculdade pelo fato de eu estar aqui, mas a estrutura, a parte do Salão Azul estar dentro do Complexo do Bolão também, ele facilita bastante para a gente.